Oi pessoal tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês fazer esse tapete fácil. É um tapete fácil de estar fazendo, ele é feito com pontos altos, então ele é muito fácil de fazer. Então vamos lá, espero que vocês gostem. As medidas dele é 83 de comprimento e 40 de largura, tá? Eu vou estar usando a linha número 6, um barbante número 6 para estar fazendo, e a agulha número 3, 3,5. Eu fiz aqui, eu comecei com uma correntinha de 61, um cordão de 61 correntinhas. Aí para a gente começar a gente vai fazer assim, vai contar uma, duas, três, quatro, cinco, na quinta correntinha a gente vem aqui aqui e faz um ponto alto na correntinha da base. Na próxima correntinha outro ponto alto e na próxima, outro ponto alto. Assim. Aí ficou assim ó, quatro pontos altos, contando com essas correntinhas que a gente fez para virar, tá? Aí agora a gente faz duas correntinhas aqui, Pula duas correntinhas da base. Aí aqui ó, a gente pulou duas correntinhas da base e agora a gente vai fazer 22 pontos altos em cada correntinha, contando com esse ponto alto aqui, que a gente já fez. Vamos fazer 22 pontos altos em cada correntinha da base, assim. Vou fazer aqui e volto. Aí feitas as 22 correntinhas, a gente faz duas correntinhas aqui, Pula duas correntinhas da base, vem aqui ó, Pula duas correntinhas da base, vem aqui, Pula aqui na próxima correntinha e faz outro ponto alto e aí a gente vai fazer 22 pontos altos novamente, contando com esse aqui, tá? Tá? Vamos fazer e eu volto. Aí feito aqui ó, os 22 pontos altos, igual eu fiz aqui, a gente vai vir aqui, fazer duas correntinhas, Pula duas correntinhas da base aqui ó, uma, duas, vim aqui e fazer novamente quatro pontos altos. Igual a gente fez no começo, a gente vai fazer aqui no final. Quatro pontos altos. Aí ficou assim ó, quatro pontos altos aqui no começo, aí aqui 22 correntinhas, ó. Aí, dois pontos altos, duas correntinhas de espaço, 22 pontos altos e duas correntinhas de espaço e quatro pontos altos. Aqui também tem duas correntinhas de espaço. Agora a gente vai, eu vou fazer assim, com três correntinhas pra subir aqui, vira, aqui, vira o trabalho, vem aqui ó, nesse próximo ponto alto aqui e faz outro ponto alto. Sempre na lateral aqui a gente vai tá fazendo esses quatro pontos altos. E fazendo as duas correntinhas também. E aqui agora a gente vai fazer assim. Deixa eu soltar o barbante aqui. Aqui ó, a gente vem aqui e faz sete pontos altos aqui. Faz as duas correntinhas, pula as duas correntinhas da base. Deixa eu ir lá mais pra lá, aqui dá pra ver melhor. Pula as duas correntinhas, agora a gente vai fazer sete pontos altos, contando com esse. Feito os sete pontos altos, a gente vai fazer assim ó, duas correntinhas, pula os dois pontos altos aqui ó, da base. Porra, aqui que tá atrapalhando. Os dois pontos altos da base aqui ó, aí vem no próximo ponto alto e faz outro ponto alto. Aí novamente ó, duas correntinhas, pula os dois pontos altos da base, vem no próximo ponto alto e faz outro ponto alto. Assim a gente vai fazer onze pontos altos, contando com esse aqui e com espaço de duas correntinhas, tá? Vou fazer igual. Aí feito aqui ó, os onze pontos altos com espaço de duas correntinhas, eu vou fazer aqui ó, contando com esse aqui, a gente vai fazer mais seis pontos altos. Vai ficar um total de sete pontos altos aqui, igual a gente fez ali no começo. E aí, sete pontos altos. Aí eu fiz aqui os sete pontos altos, venho aqui ó, faço as duas correntinhas e faço quatro pontos altos aqui no final. Cada ponto alto desse eu faço outro ponto alto. Ficando assim, quatro pontos altos. Vem, 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 tá? Agora a gente vai virar aqui o trabalho, vamos fazer três correntinhas. Faz três correntinhas aqui. Vira, vem aqui, sempre no começo faz os quatro pontos altos, contando com essas correntinhas que a gente virou. E eu venho e faço quatro pontos altos aqui. Com as duas correntinhas que a gente faz aqui, vem aqui e faz quatro pontos altos. Novamente. Cada ponto alto a gente faz um ponto alto. Aqui, da base. Ficando assim ó, quatro pontos altos. A gente vem, faz duas correntinhas, pula os dois pontos altos aqui e vem no próximo e faz outro ponto alto. Agora a gente vai fazer aqui, contando com esse ponto alto aqui e sete pontos altos. Nesse espaço ó, nesse espaço a gente faz dois pontos altos aqui e mais dois pontos altos aqui nesse espaço e outro ponto alto aqui. Ficando um total de sete pontos altos. Feito sete pontos altos, a gente conta duas correntinhas, vem aqui nesse próximo ponto alto e faz um ponto alto. Novamente, duas correntinhas, vem nesse próximo ponto alto e faz outro ponto alto. E, novamente, duas correntinhas, vem aqui e faço outro ponto alto sobre esse ponto alto da base. Aí, vem aqui nesse espaço aqui e faço dois pontos altos. Assim. Vem nesse próximo ponto alto e faço outro ponto alto. Ficando aqui, quatro pontos altos. Novamente, a gente faz duas correntinhas, vem nesse próximo ponto alto e faz outro ponto alto. Duas correntinhas, vem aqui nesse próximo ponto alto e faz outro ponto alto. Agora, a gente vem aqui nesse espaço, faz dois pontos altos. Aqui, a gente vai fazer sete pontos altos. Nesse próximo ponto alto, outro ponto alto. E, nesse espaço, dois pontos altos e aqui, outro ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas. Pula dois pontos altos, no próximo ponto alto, outro ponto alto. Vamos fazer aqui, quatro pontos altos contando com esse que eu fiz. Quatro pontos altos aqui. Vamos fazer duas correntinhas. Vem aqui e faço quatro pontos altos. Novamente, sempre na lateral dos dois lados, vai ter quatro pontos altos. Assim. Vem aqui e faço... Opa, escapou. Vem aqui e faço outro ponto alto. Então, assim, quatro pontos altos. Aí, a gente vem, faz três correntinhas, vira o trabalho. Vem aqui, no próximo ponto alto, faz outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Total de quatro pontos altos com as correntinhas que a gente fez pra subir. Duas correntinhas, pula duas correntinhas da base. Vem aqui. Vamos fazer quatro pontos altos, contando com esse que já fiz aqui, ó. Assim, quatro pontos altos, ó. Aí, eu venho aqui, faço duas correntinhas, pulo essas duas correntinhas. Nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aí, faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos aqui da base. No próximo ponto alto, eu faço outro ponto alto. Vai ficando assim. Aí, aqui, agora, eu faço mais três pontos altos. Ficando um total de quatro pontos altos aqui. Quatro pontos altos. Agora, eu venho aqui, faço duas correntinhas. Venho nesse próximo ponto alto e faço ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Aqui, no próximo ponto alto, outro ponto alto. Vai ficando assim. Aí, aqui, nesse espaço, eu faço dois pontos altos. Aqui dentro desse espaço. E aqui, cada ponto alto, eu faço outro ponto alto sobre ponto alto aqui. Ó. Aqui, já temos sete pontos altos. Total de sete pontos altos. Aí, aqui, nesse espaço, eu faço mais dois pontos altos. Aí, vamos ficar com nove, né? E mais um aqui, nesse ponto alto. Vai ficar um total de dez pontos altos aqui. Tá? Aqui quatro, aqui dez. Aí, a gente vai fazer... Opa, escapou. Igual aqui, ó. Do outro lado. A gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Dois pontos altos aqui, ó. Ó. Duas correntinhas com um ponto alto. Assim. Ó. Vem nesse ponto alto e faz um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui. Aí, vem aqui, faz outro ponto alto. E aqui, a gente faz mais outro ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto aqui. Tô totalizando quatro pontos altos. Aqui. Aí, duas correntinhas. Vem aqui, ó. Nesse próximo ponto alto. Da base. A gente pula dois aqui. Vem nesse próximo e faz outro ponto alto. Aí, duas correntinhas. Pula aqui. Vem aqui e faz ponto alto sobre ponto alto. Em cada ponto alto, a gente faz outro ponto alto. Ficando quatro pontos altos. Se você não estiver entendendo, deixe aí nos comentários, tá? E se estiver muito rápido também, pode deixar aí nos comentários. Aí, o próximo eu faço mais devagar. É que eu tô fazendo assim, pro vídeo não ficar muito longo. E aqui, quase não dá pra ficar parando no vídeo. Então, aqui, um total de quatro pontos altos. Aí, três correntinhas pra subir aqui, vira o trabalho. Vem aqui. Em cada ponto alto, a gente faz ponto alto. Aqui é muito detalhe, então, não dá pra ficar parando muito vídeo. Duas correntinhas e quatro pontos altos aqui, ó. Aí, a gente vem aqui, no próximo ponto alto aqui, ó. Pulou as duas correntinhas daqui. Sempre a gente vai tá fazendo duas correntinhas. E aí, agora a gente vem aqui, ó. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui nos espaços, a gente faz duas correntinhas. Ou, dois pontos altos, desculpa. Aqui, ó. Tá dando. Espero que tá dando pra vocês entenderem. Se não, deixa nos comentários, tá? Ficando assim. E vamos novamente, ó. Mais pontos altos nos espaços. Dois aqui. Tá vendo? E vem aqui, ó. Faz outro ponto alto. Aqui, a gente já tem dez pontos altos aqui. Então, vamos fazer mais. Onze. Doze. E treze pontos altos, né? Um total de treze pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ficando assim. Aí, a gente vem aqui, faz duas correntinhas. Vem nesse... Pula aqui essas duas correntinhas. Vem nesse próximo ponto alto. E faz outro ponto alto. Deixa eu soltar. Vou dar um ponto aqui pra lá. Aí, faz outro ponto alto. Agora aqui, a gente vai fazer assim, ó. Dois pontos altos aqui, nesse espaço, ó. Dois pontos altos. Acho que o tapete ali atrás tá atrapalhando pra ver, né? Sim. Aí, vem nesse próximo ponto alto aqui, na base, e faz outro ponto alto, ó. Tá vendo? E aqui, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui, a gente já tem quatro, cinco, seis, sete, ó. Oito. Nove. Dez. 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 Deixa eu soltar o barbante. Dez. Dez. Quatorze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis pontos altos. A gente fez aqui, agora. Aqui, ó. Tem dezesseis pontos altos, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis. Aí, a gente vem aqui, faz duas correntinhas, vem aqui nesse próximo ponto alto, sempre pula as duas correntinhas aqui da base. Vem aqui. E vamos fazer novamente ponto alto sobre ponto alto, ó. Igual a gente fez do outro lado, a gente vai fazer desse. Aqui, já tem quatro. Aí, aqui nos espaços, a gente coloca dois, que vai ficar seis, né? Seis. Aí, aqui nesse próximo ponto alto, outro ponto alto. Sete. Aí, oito. Oito. Nove. Ops, escapou. Dez. Onze. Doze. Treze. Aí, vem, faz duas correntinhas. Faz aqui, cada ponto alto, a gente faz dois, ó, faz um ponto alto, ficando quatro pontos altos aqui, ó. Ficando assim. Igual esse lado, é igual esse, ó. Tá? Vamos fazer aqui quatro pontos altos e eu volto. Sempre a lateral aqui, ó, eu vou tá pulando vídeo, porque aqui é... Sempre vai ser a mesma coisa, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Faz três correntinhas e mais três pontos altos, ficando quatro pontos altos. E aqui, duas correntinhas, como a gente fez aqui. E agora, aqui, a gente vai fazer assim, ó. Soltar um barbante aqui. Eu não sei se no começo eu falei que o barbante é o número seis e a agulha é três e meio. E aqui, a gente vai fazer assim. Ó, duas correntinhas. Pula dois pontos altos aqui da base. E assim, mais, opa. Aqui, a gente pula dois pontos altos, vem no próximo, faz outro ponto alto, aí duas correntinhas. Novamente, pula aqui, dois pontos altos. Novamente. Duas correntinhas, pula dois pontos altos, vem no próximo ponto alto. Aí, ficando assim, ó. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, nesse espaço, dois pontos altos. Assim. E aqui, no próximo ponto alto, a gente faz outro ponto alto. Dando quatro pontos altos. Aí, aqui, a gente vai fazer mais três pontos altos. Ficando um total de sete pontos altos aqui. Sete pontos altos. Aí, a gente vem aqui e faz duas correntinhas. E vem aqui, pula dois pontos altos, no próximo a gente faz outro ponto alto. Aí, novamente. Faz duas correntinhas, pula dois pontos altos, no próximo a gente faz outro ponto alto. E, novamente, duas correntinhas, pula dois pontos altos, no próximo a gente faz outro ponto alto. Aí, aqui, a gente vai fazer mais três pontos altos, ficando quatro pontos altos aqui. Assim. Aí, feitos os quatro pontos altos, a gente vem aqui e faz mais dois pontos altos aqui no espaço. E, nesse próximo ponto alto, outro ponto alto. Ficando assim, ó. Igual aqui, a gente fez aqui, ó. Desse lado, a gente fez desses. Três. Aqui, esse espacinho de três quadradinhos aqui. E, a gente vem, feito aqui, a gente vem e faz duas correntinhas, pula dois pontos altos, faz outro ponto alto. Igual a gente fez aqui, desse lado, ó. Então, a gente vai fazer esses quatro pontos altos com espaço de duas correntinhas, tá? E, aqui, ó, a gente vai fazer novamente, ó. Duas correntinhas e os quatro pontos altos. E, aí, feito os quatro pontos altos aqui, a gente faz três correntinhas, vira o trabalho e faz novamente. Vou fazer aqui e volto. Eu fiz aqui, ó, as três correntinhas, mais os três pontos altos, duas correntinhas e aqui a gente vai fazer assim, ó. Fiz o outro ponto alto aqui, aí faz duas correntinhas, vem aqui, nesse próximo ponto alto e faz outro ponto alto. Aqui, novamente, duas correntinhas, pula esse espacinho aqui, vem aqui e faz outro ponto alto. Escapou. Aí, novamente, duas correntinhas. E vem aqui e faz outro ponto alto. Quatro espacinhos aqui, 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 em parte de baixo, ficou cinco espacinhos, aqui vai ficar quatro, tá? Aí, a gente vem e faz assim, ó. Dois pontos altos aqui, nesse espaço. Aí, vem aqui nesse próximo... Nesse próximo ponto alto e faz outro ponto alto. E aqui, nesse próximo ponto alto, outro ponto alto. Vamos fazer sete pontos altos aqui, no total. Contando com esses. Vem. Sete pontos altos, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, a gente vem aqui, faz duas correntinhas. Aqui. Pula esse espaço aqui, ó. Esses dois pontos altos. Vem aqui. Faz um ponto alto aqui. Agora, a gente vem aqui, nesses espaços aqui, ó. E faz dois pontos altos. Aqui. Aqui no próximo ponto alto, outro ponto alto. Aqui nesse espaço, dois pontos altos. Aqui, a gente faz outro ponto alto. E aqui, outro ponto alto. Mais dois pontos altos aqui, nesse espaço aqui. Aí, vem nesse próximo ponto alto e faz outro ponto alto. Ficando um total aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos aqui, tá? Feito aqui, a gente vem aqui, ó. Faz duas correntinhas. Pula dois pontos altos, pula dois pontos altos da base e faz mais sete pontos altos. Aqui, pula os dois pontos altos, vem aqui, vamos fazer sete pontos altos. Aí, feita sete pontos altos, igual a gente fez desse lado. A gente faz duas correntinhas aqui, ó. Pula as duas correntinhas aqui, vem nesse próximo ponto alto. Faz outro ponto alto, mais duas correntinhas. Mais duas correntinhas, vem nesse próximo ponto alto aqui, ficando assim, ó. Aí, mais aqui, duas correntinhas e vem aqui, ficando assim, ó. Esses quatro espacinhos aqui, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer os quatro pontos altos. Já fiz os quatro pontos altos aqui da lateral. Aí, eu venho aqui, ó. Fiz duas correntinhas, um ponto alto. Aí, eu faço duas correntinhas, pulo aqui, venho nesse próximo ponto alto, faço outro ponto alto. Aí, novamente, ó. Duas correntinhas, venho aqui, nesse próximo ponto alto, faço outro ponto alto. Aí, venho aqui, nesse espaço, e faço dois pontos altos aqui. Aqui, a gente vai fazer um total de dez pontos altos, tá? A gente vai fazer até chegar aqui, ó. Aí, fiz os três pontos altos, agora, eu venho aqui, faço duas correntinhas, pulo as duas correntinhas da base, venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto, e vamos fazer aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E aí, aqui, ó, eu fiz os quatro pontos altos, venho aqui, faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos da base, venho aqui e faço mais quatro pontos altos. Então, assim, fazemos duas correntinhas aqui, venho aqui, ó, faço outro ponto alto. E a gente vai fazer aqui, ó, mesmo jeito que a gente fez desse lado, os dez pontos altos, a gente vai fazer aqui, tá? Aí, fiz os dez pontos altos, agora, eu venho aqui, faço duas correntinhas, pulo aqui as duas correntinhas, venho nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. Mais duas correntinhas, venho no próximo ponto alto, faço outro ponto alto, aí faço duas correntinhas, aqui, venho aqui, ó, e vamos fazer quatro pontos altos. Fiz três correntinhas, aqui, ó, fiz mais três pontos altos, as duas correntinhas, venho aqui, ó, faço um ponto alto aqui, aí mais duas correntinhas, e mais outro ponto alto, pulando esse aqui, venho nesse próximo ponto alto, aí, duas correntinhas, venho aqui, nesse próximo ponto alto, e faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos aqui da base, venho aqui, ó, vamos fazer sete pontos altos aqui. Aí, feito sete pontos altos aqui, faço duas correntinhas, venho aqui, vou fazer aqui dez pontos altos, em cada ponto alto eu faço um ponto alto, e no espaço aqui eu faço dois pontos altos, vai ficar um total de dez pontos altos igual aqui, ó, tá? Aí, feito aqui, ó, aí, feito aqui, ó, os dez pontos altos aqui em cima, igual aqui, ó, aqui embaixo, aí eu venho aqui e faço duas correntinhas. Venho aqui, nesse próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, vamos fazer aqui sete pontos altos, em cada ponto alto a gente faz um ponto alto. Aí, feito sete pontos altos, eu venho aqui, faço duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos aqui, ó, e venho aqui nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo aqui, venho no próximo ponto alto, faço outro ponto alto. Duas correntinhas, pulo aqui, venho no próximo ponto alto e faço outro ponto alto. Aí, duas correntinhas, venho aqui e vamos fazer quatro pontos altos. Aí, a gente faz os quatro pontos altos, três correntinhas pra virar o trabalho e mais três pontos altos. Fiz aqui, ó, os quatro pontos, os três pontos altos, com as três correntinhas que eu fiz pra virar, ficou quatro pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui nesse próximo ponto alto, faço outro ponto alto. Aí, duas correntinhas, venho aqui e faço outro ponto alto. Vamos fazer assim, um total de cinco pontos altos, com duas correntinhas de espaço, tá? Aí, feito aqui, ó, cinco pontos altos, com as espacinho de duas correntinhas, a gente vem aqui, ó, e faz sete pontos altos, contando com esse daqui. Um, três, quatro, 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 cinco, seis, sete. Feito sete pontos altos aqui, a gente vem aqui e faz assim, duas correntinhas, pula dois pontos altos aqui, vem no próximo ponto alto, faz outro ponto alto. Então, aí, mais duas correntinhas, vem, pula os dois pontos altos, vem no próximo e faz outro ponto alto. A gente tá fazendo sempre aqui, ó, que fez desse lado, faz do outro. Então, vamos fazer aqui mais seis pontos altos, né? Aqui a gente já fez um. Aí, feito sete pontos altos, né? Que aqui já tinha feito um, os sete pontos altos, vamos fazer assim. Duas correntinhas, pula os dois pontos altos aqui, vem nesse último, faz um ponto alto. E aqui a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto aqui, com um espacinho de duas correntinhas. Aí, feito aqui, ó, os cinco espacinhos com os pontos altos, a gente vem aqui e faz os quatro pontos altos. Vou fazer aqui e volto. Aí, faço as três correntinhas, que é sempre que a gente vai tá fazendo aqui, ó. Vira o trabalho, vem aqui e faz ponto alto sobre ponto alto aqui. Aí, aqui, a gente vem aqui e faz duas correntinhas. Aqui, nesse, pula aqui esse espaço. Aqui, vem aqui nesse próximo ponto alto e faz outro ponto alto. E aqui, a gente vai fazer um total de... A gente vai fazer um total de... Espera aí um pouquinho. De treze pontos altos, tá? Aqui, em cada espacinho, você coloca... A gente coloca dois pontos altos. E no ponto alto, a gente faz um ponto alto. Ponto alto da base. Então, vamos fazer aqui treze pontos altos, tá? Aqui, eu já fiz quatro. É feito aqui, ó. Os treze pontos altos. A gente vem aqui e faz duas correntinhas. Pula dois pontos altos da base, aqui, ó. E vem no próximo e faz outro ponto alto. E agora, a gente vai fazer novamente aqui, deixa eu ver quantos pontos altos. Aqui, dezesseis pontos altos, ó. Em cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui. E nos espaços, eu faço dois pontos altos. Vamos fazer um total de dezesseis pontos altos, até chegar aqui, ó. E fiz aqui, ó. Dezesseis pontos altos, aqui. Aí, a gente vai fazer novamente. Duas correntinhas. E aqui, a gente faz duas correntinhas. Pula aqui. Esses dois pontos altos, vem aqui, ó. Nesse próximo ponto alto. E vamos fazer treze pontos altos aqui, tá? Em cada espaço, a gente faz dois pontos altos. E em cada ponto alto, a gente faz um ponto alto. É, fazendo um total de treze pontos altos. Aí, feito aqui, os treze pontos altos. Aqui, ó. Eu venho aqui, faço duas correntinhas. Pulo aqui, as duas correntinhas da base. E faço quatro pontos altos aqui. Feito aqui, os quatro pontos altos, a gente sobe três correntinhas, como sempre, na lateral. E faz esses três pontos altos aqui. Ficando um total de quatro pontos altos. Aqui. Aí, duas correntinhas. Vem aqui, ó. Pulo essas duas correntinhas. Vem aqui nesse ponto alto e faço outro ponto alto. Agora, eu venho aqui e faço mais três pontos altos. Ficando um total de quatro pontos altos. Aqui. Aqui. Assim. Aí, faz duas correntinhas aqui. Pula dois pontos altos da base. Vem aqui nesse próximo ponto alto e faço outro ponto alto. Aqui, novamente. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. E faço outro ponto alto. Aqui, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Em cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Ficando quatro pontos altos. Assim. Aí, eu venho aqui, faço dois pontos altos. Pulo aqui as duas correntinhas. Faço outro ponto alto aqui. Venho aqui, faço duas correntinhas. E outro ponto. Pulo os dois pontos altos da base. Faço outro ponto alto aqui. Ficando assim. Aí, feito aqui os... As duas correntinhas. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Aí, eu venho aqui e faço... Só um momentinho. Aí, eu faço dez pontos altos. Contando com esse aqui, ó. Aí, feito os dez pontos altos, eu venho aqui e faço duas correntinhas. Aí, venho aqui e pulo os dois pontos altos aqui, ó. Da base. E venho nesse próximo e faço outro ponto alto. Aí, faço duas correntinhas. Pulo dois... Esse aqui, ó. Esse espacinho aqui. E venho nesse próximo ponto alto. E faço outro ponto alto. Igual eu fiz aqui do outro lado. Aí, aqui... Faz novamente esses quatro pontos altos aqui, ó. Aqui. 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 Aí, fiz os quatro pontos altos aqui. Venho e faço... Duas correntinhas. Pulo os dois pontos altos aqui. E faço um ponto alto. Aí, eu fiz aqui, ó. Os dois pontos altos. Vou fazer aqui mais duas... Fiz duas correntinhas, um ponto alto. Fazer mais duas correntinhas. Pulo aqui, ó. Os dois pontos altos da base. Venho aqui nesse próximo ponto alto. Faço ponto alto. Aí, aqui eu faço mais três pontos altos. e faço mais quatro pontos altos. E aí, eu faço... Peraí por aqui. Efeito aqui, os quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. E faço mais quatro pontos altos. Aí, feito aqui os quatro pontos altos. Faço as três correntinhas. Viro o trabalho. E faço mais três pontos altos aqui. Assim. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Nesse próximo... Nesse primeiro ponto alto. E faço ponto alto. Aqui, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Ficando quatro pontos altos aqui. Eu venho aqui, faço duas correntinhas. Pulo aqui esse espaço. Venho nesse próximo ponto alto. Faço ponto alto. Venho nesse espaço e faço dois pontos altos. Aqui. Aí, venho nesse próximo ponto alto. Faço outro ponto alto. Aqui também. Outro ponto alto. Ficando um total de sete pontos altos. Aqui. Assim. Total de sete pontos altos. Alguém vem aqui. Pulo, faz duas correntinhas. Venho nesse próximo ponto alto aqui. Faz um ponto alto. Duas correntinhas. Escapando. Aqui. Venho. Faço outro ponto alto. Nesse próximo ponto alto aqui, ó. Nesse primeiro. Duas correntinhas. Venho aqui. Pulo dois pontos altos da base. Venho nesse próximo ponto alto aqui, ó. E faço quatro pontos altos aqui, contando com esse que eu já fiz. Assim. Deixa eu... Pulo o tapete. Aqui. Ficou quatro pontos altos. Aí, gente, vem, faz duas correntinhas. Pulo aqui, ó. Faz nesse próximo ponto alto. Tá следующia! Eu vou passar aqui. Ficou quatro pontos altos. E aí